Música Livros sobre direitos dos refugiados e deliberação judicial são lançados no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça As dificuldades enfrentadas pelos refugiados e as medidas para minimizar o sofrimento das pessoas nessa condição são temas abordados no livro Direitos dos Refugiados A obra tem dois volumes O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, assina o segundo prefácio da obra Nesse grande movimento, toda a academia brasileira, todos os movimentos sociais e o Tribunal da Cidadania, o Poder Judiciário como um todo resolvemos fazer uma obra coletiva sobre o direito dos refugiados que é o tema do momento Nós temos vários locais no planeta que estamos evidentemente vivendo razões de deslocamentos forçados seja por razões geográficas, seja por razões políticas, seja pelas mais variadas razões Essas pessoas devem ser acolhidas nos outros países porque nós somos sujeitos de direitos e deveres apenas por sermos seres humanos Essa que é a grande questão que está em jogo nessa obra Direitos dos Refugiados Durante o lançamento dos livros, a ativista Benazira Djoko, nascida na Guiné-Bissau e refugiada no Brasil, frisou a importância do apoio brasileiro aos imigrantes Quando o imigrante sai do seu país ele perde todas as esperanças possíveis Mas quando ouvimos falar do Brasil é a nossa esperança Eu costumo dizer que eu não escolhi o Brasil O Brasil me escolheu E aqui queremos reerguer tudo aquilo que nos foi tirado atrás Nós não somos responsáveis pelos conflitos Marcos Joaquim Gonçalves Alves responsável pela abertura do volume 1 do livro acredita que a leitura será um valioso instrumento para pesquisadores, advogados e para quem lida com os direitos dos refugiados Nós, operadores do direito temos mais do que o dever de nos debruçar sobre esse assunto e trabalhar esse assunto e dar as respostas que o poder público precisa, a sociedade precisa Além dessas publicações, também foi lançado o livro Deliberação Judicial, Votação e Acórdão refletindo sobre processo decisório e colegialidade nos tribunais A autoria da obra é de Maria Eduarda Andrade Silva Ela explicou que a obra faz uma reflexão sobre o transcurso e desafio dos julgamentos colegiados nos tribunais A obra se envereda pelo estudo da tomada de decisão judicial em grupo e especificamente o grupo do colegiado judicial Tomar decisão em grupo é um grande desafio Primeiramente, existe a dificuldade interativa a dificuldade em como vai ser feito o diálogo e aqui se buscou, dentro do livro, adotar uma base de pesquisa embasada na democracia deliberativa e com todos os valores que a democracia deliberativa nos propõe Legenda Adriana Zanotto